Olha, hoje eu quero mostrar uma cena que aconteceu aqui na Record, não foi gravação de programa não, foi em um estúdio. Mas eu quero mostrar pra você que às vezes a vida também imita a arte. O Rodrigo Faro já ajudou tantas pessoas em seu programa e ele resolveu fazer isso com uma das pessoas mais próximas que trabalham com ele. Olha a surpresa que ele preparou pra Gi, que é a camareira dele. Foi emocionante. Vamos ver esse vídeo, muito legal. A guarda, todo mundo adora ela, ela é um doce de pessoa e ela sempre sonhou em ter uma oficina de costume, ela com overlock, com máquina reta. E aí eu vou dar de presente pra ela, só que ela não sabe. E eu falei que eu tô bravo, que deixaram o negócio aqui, eu chamei ela correndo, ela tava no banheiro e ele tava vindo correndo. Aí a hora que ela abrir, a guarda e a emoção, a guarda e a emoção, a emoção, a emoção. Não fala nada. O que é? Fala nada. Hã? Deixa ela sair, você fala, a gente não fala nada. É, deixa ela olhar, a gente não fala nada. Olha aqui, quando a gente faz um negócio desse, largaram essa porcaria aqui, eu não sei de onde é isso. Deixa ela sair. Olha aí, olha que porcaria. De quem que é isso? De quem que é isso? De quem que é? De quem que é isso aqui? Quem deixou essa overlock aqui? A máquina que ela precisava ali, ó. Ela é uma guerreira, a Gi, é emocionante, ó. Rodrigo, fala um cara incrível, né? Olha a emoção, ó. E a Gi é uma guerreira, uma querida nossa aqui. A gente tem a nossa camareira aqui, que é a Deilza, que é uma pessoa também maravilhosa. Beijo, Neilsa! Beijinho pra nossa querida Deilza. Não chora não, João. Ela sabe o que ela quer? Uma máquina de tijolo. Vou te dar uma máquina de tijolo, viu? Chora, gente, não chora.